Música Tá roxa Isso é É isso aí, dá-me brincar, é Work Music É que tô com esse beat em não brincar Já amanheceu, é insuficiente para efetuar a chamada Por favor, por causa da sua conta Música 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 O Maboto, Ilimani, Oniasa, Onyambani Muiwona papo lope reale, Muiwona mamane winalale Owanapa jenri tumamakalale, Owanapa jenri hia nsurukwale Uiwone otada, Uiwone winaiwe, Uiwone omoraiwe, Ahi nsurukwale Uiwone otada, Uiwone winaiwe, Uiwone omoraiwe, Ahi nsurukwale Naroko kangala, Nekekeri me kokoro Naroka mabari, Nekekeri me kokoro Naroko mana samfana, Nekekeri me kokoro Naroko mana samfana, Nekekeri me kokoro Nekekeri me kokoro Nekekeri me kokoro Naroko kangala, Naroka mabari Naroko koro Nekekeri me kokoro Nekekeri me kokoro Justino Dinamicop News O blog de sucesso O blog de sucesso O blog de sucesso